E aí galera, estou aqui em Piranhas e meus amigos aqui vão estar fazendo uma apresentação aqui ó Minha amiga vai falar um pouco aqui da apresentação que eles vão estar fazendo aí Olá, boa tarde, meu nome é Cristina, eu faço parte do grupo Estrelas do Sertão que é aqui um grupo teatral e de dança de Piranhas então a gente agora vai apresentar um pouquinho do chachado, né, que é da cultura aqui de Piranhas pra vocês, então fiquem ligadinhos e não percam, né, essa apresentação maravilhosa E sigam a gente também no Instagram, estrelas do Sertão, tá? Tá certo, valeu minha amiga, os turistas de fora Pessoal, todos os turistas históricos de Piranhas, área tombada com patrimônio histórico nacional e estadual área que recebeu a visita do imperador Adopeto II em 18 de outubro de 1859 que recebeu, né, o grande desenvolvimento a partir da Estrada de Ferro da Estrada de Ferro Paulo Afonso, que saía de Piranhas, interligando Lagoas a Pernambuco Essa Estrada de Ferro iniciou a instalação em 1878 Em 1881 ela é inaugurada, uma parte dela Em 1884 é finalizada Em 1936 houve um ataque de cangaceiros à nossa cidade E foi um cangaceiro gato, revoltado porque sua companheira tinha sido presa Pela volante de Piranhas E eles invadem a cidade Pra tentar resgatar essa cangaceira E aí, essa cangaceira foi presa numa fazenda aqui próxima A 17 quilômetros de Piranhas, a fazenda Picos E gato revoltado porque a cangaceira Companheira dele, ela estava grávida E recebeu um tiro no abdômen que varou de um lado a outro Por sorte, não acertou, não feriu a gravidez dela E aí, ele começa a matar pessoas No entorno de Piranhas Até chegar aqui Aqui ele queria resgatar a cangaceira Mas a cangaceira não estava aqui Não veio direto pra cá E a polícia estava toda fazendo proteção Em olho d'água do casado Porque era onde a cangaceira foi colocada E gato não sabia disso Veio aqui que a população pegou em armas E começou a defender a cidade Certo? É o que a gente chama Do dia da resistência É que vai acontecer uma comemoração Sempre no último final de semana De setembro Porque vai coincidir com o dia Qual os cangaceiros invadiram a cidade de Piranhas Ok? Esse vai ser considerado o dia Da resistência em Piranhas O dia que os moradores Se defenderam, se armaram E conseguiram expulsar os cangaceiros De nossa cidade E gato foi assassinado Aqui em Piranhas A gente vai começar a fazer isso agora pra vocês Tá certo? Então esse prédio aqui Era o prédio principal da estação ferroviária Inaugurado em 1881 Que é o projeto do imperador do Pedro II E esses outros prédios aqui do lado Amarelo Também foi inaugurado em 1881 Tudo isso fazia parte da ferrovia A ferrovia foi desativada na década de 60 E aí Piranhas parou no tempo E só voltou a ter um desenvolvimento novamente Com a construção da hidrelétrica de Xigó No dia 27 de junho de 1928 48 soldados descem canoas Três canoas Desce o rio São Francisco Vai até a fazenda Remanso Tortura Pedro de Cândido E sob tortura Ele é forçado a dizer onde o Lampião estava E aí Pedro de Cândido Junto com a volante Atravessa o rio São Francisco Para o lado Sejipano E depois faz uma caminhada De 680 metros Que é onde vai chegar Para quem fez a trilha hoje Onde morreu Lampião Maria Bonita Luiz Pedro Eleve Quinta-feira Cochete Caixa de Força Alecrim E Maucela 11 mortos no dia 28 de julho de 1938 E eu posso dizer que o chachado continua O cangazo continua através do chachado Através dos atores que representam Essa cultura A cultura nordestina Porque eu amo o meu nordeste Eu defendo a todo o curso do meu nordeste Meu nordeste não é a região mais pobre do Brasil Final da terceira Ó, eu no meu peito eu digo Nós não podemos dizer de forma alguma Que somos a região mais pobre do Brasil Nós temos pecelório pré-sal Cana-de-açúcar A cultura do café O maior polo de fruta da América Latina Nordestino O segundo melhor vinho do mundo É da venda nordestino lá de Petrolina Primeiro presidente do Brasil Nordestino E o Brasil E eles já dizem E eles já dizem que nossa região É a mais seca do Brasil Não é a região mais seca do Brasil Nosso lençol fleático tem 200 litros de água por habitante por dia Para auxiliar a população Se fizer poços artesianos a população tem água suficiente Nosso nordeste não é a região mais seca do Brasil Nós temos a maior costa litorânea do Brasil 3.338 quilômetros de praia Ficam no Nordeste Orgulhosamente as melhores praias do Nordeste Do Brasil estão no Nordeste Ok? Então, defendo esse Nordeste Como eu defendo Como o vaqueiro Que brilha no meio da caatinga Gritando apenas o seguinte Eu fiz a maior proeza Pra banda do Rio da Morte Com outro caminhoneiro Vaquejado é meu esporte Lá pra banda do Araguaia Com o fazendeiro do Norte Depois do embarque feito Só ficou um boi de corte O mistista era bravo E aquela soube vestia A filha do fazendeiro Molhando os lábios dizia Eu nunca beijei ninguém Juro pela luz do dia Quem montar nesse boi Tirará valentia Ganha meu primeiro beijo Que darei com alegria Vendo a beleza da moça Meu sangue correu na veia Eu calcei o par de espora Passei a mão na peia Peguei o bicho com a unha Rolei com ele na areia Enquanto ele espeneava Fui apertando a correia Depois que eu montei no lombo Foi que eu vi a coisa feia O mistiço saltou a porteira No primeiro concoveado Saindo de fogo Cheirava chifre queimado Enquanto o casco do mistiço Ia batendo no lacheado Caiu berrando Joelhando na espora derrotado Pra cumprir sua promessa Vou ser brigeiro Me disse você provou Ser fiel e boiadeiro Dos prêmios que eu vou lhe dar O beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo Seu olhar ficou morteiro Nessa hora eu acordei Abraçando o travesseiro Matheus olha Você viveu nordeste A gente tem que falar Está vendo aí pessoal O cara conhece A história O cara desenrolado Os melhores músicos do Brasil Com música de letra São nordestinos Os melhores humoristas do Brasil São nordestinos Quem sabe Quem sabe Eu falo o seguinte Eu sou devoto Eu sou penitinte Sou do sertão Eu sou valente Cabo minha história E brinca no teniste História sem medo Eu entro sem lado, sem ação, sou devoto de falecito no rumão E não abriga, eu entro sem peleja porque eu não tenho uma confusão Porque eu sou cangaceiro, lampião, pego minha cartucheira, firmo pela na mão Quero o pessoal da camara, eu não me arranco dos gatos com a ponta do meu facão Porque nunca vi sangue quente que eu não posso ciar Pois sei que minha cartucheira nunca vai me desamparar Eu pego o cabra na carreira, me tiro o sangue, boto a xareira e tiro para o nosso mar Sou o cabra macho do setão, que frito com a fé na capa E tiro de rifle, punhar e facão Uma pistola cromada nunca sai do meu cinturão As orações que eu carrego, é correr e ser ligeiro Vou viver e ver melhor, nessa tremenda desgraça Porque assim que eu sou cangaceiro, eu nasci sempre, virei homem E agora querem matar como caça Eu vou abraçar a miséria, ou a miséria me abraça Minha prisão, libera todo lado Sai boca, que trono do meu lado Pouca-se do coronel O político que o macaco Não soma a careza, não é do santo não Trabalha a certeza Vamos beber com a careza Niverar os princípios de glória Comandado por Lampinhão Arreia! Arreia! Se você não tá comigo, ou dá força pro meu inimigo É a pucangar, ou pôr a perigo A vida me pega assim Quem não tá comigo, é contra mim Na grota do sertão, na seca rica que não germina Arca o meu povo Com o grito do Lampião, sou além do rio C Sou imponente do rio preto O rio sem nascer O rio firmado na luta contra o temente No sertão, sou a corrente Com o rio preto valente Bravo mesmo, sem munição Na luta do grupo do cangaço Bando de Lampião Aê! Aê! Já sou a minha mulher bonita Eita, já sabe A mulher do Lampião Bando de Lampião Que sem temer A perigos e nem ruínas É o rei do cangaço Aqui nesse meu sertão E eu, a mulata da terra do condor Eu sou a única A única Que tem coragem De amar a minha cara perigosa E eu vou ser do meu Lampião Pra nenhuma mulher Que se é de onde for Entrando em pia É aqui o meu de rabo sol Hoje eu só acordo de manhã Com meus olhos framados Senti que era meu guia Que minha hora tinha chegado Então peguei do meu rifle E sombei do meu medo Menos vi na volante ter chegado Então rezei pra Sabino Que da morte pra mim tinha um recado Vim em nome de Jesus Que me queria ao seu lado Porque eu clamei pela justiça Essa não tinha de insultar Me falei do pacamar Que vim esse meu ciliar No pacamar que contrai lei Que ele cita a questão E que faz melhor processo Do que qualquer escrivão Minha justiça era reta Pra qualquer criatura Eu sempre pedi meus réus Uma cena muito segura Porque eu nunca vi ninguém fugir Da prisão de uma ser futura Eu sou do meu cagáceo Minha vida é na seca Meu domínio de sertão Eu sou do cagáceo Nós é mais fácil A pagaça é minha tutela A pagaça é minha tutela A pagaça é meu sertão Sobre o bando E quando eu estou na pião Eu não tenho uma confusão Eu sou da lei Eu sou do cagáceo E na barra do meu facão No dia 28 de junho De 1938 Sergipe fazendo o chico Uma pala me corta o peito Depois fui degolado Me torço o rei do cangaço Dizem que o cangaço acabou Estou errado O cangaço continua Pelo sem casalha de fora de mão Em sinistério e gravata Com caneta na mão E estou cronando e modificando a mente A história do cangaceiro Lampião Éramos comandados como guerreiros E não bandidos que viveram no Senado estão Éramos comandados como guerreiros Doceaneiros Tempestade E eu O filho Lampião Porque eu sou muito mais do que mito Muito mais que tantos Sou muito menos do que aqueles que batam Mas sou como muito que moram Pela morte de uma mulher Entre a pagaça Eu sou rasta Quanto quanto a luta me quer No chapéu Uma estrela de prata Sou veneno de fogo Lampião pra matar Aos que me caem Que me odeiam Gemidos da terra Apolhados da faca Correndo da casiga Pela mesma mão daquele que me criou A cada crente gemido E pela última vida Só de poucos amigos Sou Lampião E pelas minhas mãos O silêncio deve parar E tudo deve ser de grito gemido Na minha história Que está na boca do povo E que me julgue Ao apelo final Na minha vida E a lei de mortal Que vai continuar Até o juízo final Mas espere É só o fim O negócio está fera aqui Eu vou botar pra lá Olha Já balinharam Eu vou botar pra lá Amém. 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 Amém.